Eu tenho que adorar, eu tenho que saudar, mamãe do Rosário que tá no altar Eu tenho que estar no altar Bateu, 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 bateu Bateu em mim, uma saudade Foi para a minha graça, bate em mãos das mãos Foi para a minha graça e rodar Bateu, 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 bateu Bateu em mim, uma saudade Foi para a minha graça, bateu na mão Foi para a minha graça, bateu Bateu, bateu, bateu Pateu em mim, uma saudade Foi para a minha graça, bateu na mão Música 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 Música